Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta terça-feira, 17 de julho, tem na pauta o projeto de lei nº 026 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos especiais no achamento vigente, no valor de R$ 799.474,61, que serão cobertos pelos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde. Projeto de decreto do Legislativo nº 005 de 2018, de autoria da bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pizão Garcia, que concede título de cidadão tapense ao Sr. Jormar Antônio Girardi Graff. E pedido de informação nº 023 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Cinchin, referente às escolas municipais da zona rural de Itapes. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.